Fala galera, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo da série aonde que a gente vai falar em tipos de eficiências Vocês sabiam que existem dois tipos de eficiências? Quer saber um pouquinho mais? Não sai daí! É isso então, temos dois tipos de eficiências mas quais são esses dois tipos de eficiências? Vamos contar a história deles para que vocês entendam um pouquinho melhor quais são essas eficiências Então nesse vídeo a gente vai falar sobre eficiências no primeiro a gente falou sobre medições de densidade e no terceiro vídeo da série a gente vai falar sobre algumas fórmulas novas que eu simplifiquei para o cervejeiro caseiro sobre eficiência e sobre conversões de unidades de densidade Então vamos falar sobre os tipos de eficiência quais são eles? Se vocês procurarem na literatura vocês não vão achar essa nomenclatura porque os europeus não falam eu sou eficiência europeia e os americanos não falam eu sou eficiência americana nunca ninguém descreveu essas eficiências antes então nunca ninguém deu nome eu estou sendo o primeiro a dar nome chamando de eficiência americana de eficiência europeia também chamadas de eficiência absoluta e eficiência relativa o importante então não é o nome o importante é o conceito vamos entender o primeiro conceito que eu tenho que explicar para vocês é o conceito europeu ele é o mais fácil de ser entendido como que é o conceito europeu? quando você pega a ficha técnica do malt que está escrito lá esse malt pilsen ele tem 82% de eficiência isso quer dizer que se você fizer uma moagem pó é o tipo do experimento esse nome desse experimento chama mosto congresso tem nome esse experimento que se faz para analisar a eficiência de cada um dos maltos vai em laboratório faz uma moagem pó fina mesmo que nem farinha destraçalha toda a casca para que se tenha a extração máxima desse malt então faz essa moagem pó faz uma braçagem em banho maria em copinhos bem pequenininhos com um agitador ali tipo um banho maria mesmo e aí pega isso e vira em cima de um coador de café um coador de papel e aí mede o volume e a densidade que a gente conseguiu filtrar com isso a gente consegue calcular a quantidade de massa do malt que foi extraído e aí chega na eficiência o malt Pilsen usando esse experimento tem mais ou menos 82% de eficiência quer dizer que se eu usei 100 gramas de malt para fazer esse experimento eu extraí 82 é tão simples quanto por isso que a gente chama de absoluto quando é 82% é 82% relativo a quantidade de malt que eu usei o conceito americano ele é relativo relativo a que? relativo ao máximo que eu consigo extrair e esse máximo nesse caso é 82% quando a eficiência europeia é 82% a eficiência americana é 100% nesse experimento onde que faz uma moagem fina aonde que eu tenho o máximo da minha extração o conceito americano então ele é relativo ao máximo que se possa extrair daquele malt aonde que se usa um ou outro aonde que você vê um ou outro o conceito europeu você geralmente vê em literatura europeia por exemplo os autores de livros alemães ingleses franceses belgas você vê sempre o conceito europeu em todas as grandes cervejarias e micro cervejarias na Europa o pessoal usa o conceito europeu nos Estados Unidos se usa o conceito americano que é uma eficiência relativa e também nos softwares nos softwares que a gente usa para calcular Beer Smith Brewfather entre outros é o conceito americano quando você lê lá no software que a eficiência é de 75% é 75% no conceito americano que é 75% do total que é possível ser extraído então é uma eficiência relativa e no Brasil no Brasil se você conversar com alguém de cervejaria de grande porte as comerciais Ambev Petrópolis Heineken eles usam o conceito europeu porque tem toda uma formação lá fora se você falar com um cervejeiro caseiro ou com uma micro cervejaria eles estão falando do conceito americano fazendo um comparativo entre os dois então esse exemplo que eu dei quando se faz análise do mount em laboratório no conceito europeu é geralmente 82% pode ser 81% pode ser 83% tá o importante é que nesse caso onde se fez essa moagem fina em laboratório para fazer o monstro o congresso o conceito americano ele é sempre 100% vai ser sempre 100% no europeu vai variar dependendo da extração que eu tiver do meu mount uma cervejaria comercial de grande porte tem mais ou menos 77% no conceito europeu de extração usando fundo falso tá tina filtra é outra coisa quando tem 77% no conceito americano tem por volta de 94% um caseiro tem 58% no europeu e 71% na americana então quando lá no beer smith tá por volta desse 71% quer dizer que eu tô extraindo na realidade 58% das substâncias um bril e na bag tem por volta de 55% a 60% na eficiência americana né e na eficiência europeia 42% então tá aí um comparativo só pra vocês terem ideia de ordens de grandeza tá e ficar bem exemplificado simplificado esses dois conceitos mas como é que faz pra eu calcular antes de ensinar vocês a como calcular eu tenho que falar pra vocês o seguinte quando a gente fala de eficiência a gente tá falando de eficiência de braçagem porque quem criou esse conceito de eficiência né de extração do malte definiu que eu vou calcular a eficiência no final da fervura no final da fervura não no fermentador é no final da fervura no final da fervura eu vou medir o volume de mosto que eu tenho e a densidade dele eu sei a quantidade de malte que eu moí então com isso eu vou calcular a eficiência então na hora que se fala da eficiência no software eficiência de braçagem é da moagem até a fervura o brilfader ele tem uma opção de eficiência no fermentador mas ele ele tem a opção de você escolher quero calcular a eficiência no fermentador ou no kettle kettle quer dizer na panela de fervura o normal é na panela de fervura como que se faz esse cálculo segundo o conceito europeu a fórmula do conceito europeu a fórmula que está nos livros eu fiz uma pequena adaptação nessa fórmula para ela ficar um pouco mais precisa que a gente vai ver no episódio 3 dessa série você sabe a quantidade de mount que você usou e aí você mede o volume que tem no final da fervura esse volume ele está quente quando ele é resfriado ele encolhe em 4% daí se multiplica por 96% e você mede também a densidade no final da fervura coloca aqui a densidade em SG e a densidade também em grau plato um exemplo moí usei 5,5 kg de malte fiz 20 litros de cerveja a minha densidade deu 1064 essa densidade em grau plato é 15,6 quanto que dá essa eficiência 58% aquele mesmo exemplo se eu pegar a eficiência americana a eficiência americana é relativa relativa ao máximo que eu consigo extrair então a diferença entre as duas fórmulas é esse coeficiente aqui que é a eficiência do malte lembra que eu falei que quando você faz uma análise técnica do malte é geralmente 82% para um malte pilsen então na hora de dividir eu não divido só por 5,5 eu divido por 5,5 vezes 82% porque o máximo que eu consigo extrair é o 5,5 vezes 82% os números são os mesmos a mesma densidade e o mesmo volume a única diferença é que eu coloquei a eficiência do malte aqui embaixo essa eficiência é no conceito europeu né lembra no slide anterior esse daqui é no conceito europeu se eu estou usando mais de um malte eu tenho que trazer aqui a média tá o conceito americano ele eu não vou falar que ele é pior ou que ele é melhor acho que não existe isso ele não dá pra calcular a OG pelo conceito americano vamos supor que você vai lá no software no Beersmith por exemplo você vai lá e coloca 75% de eficiência e aí coloca tantos quilos do malte tal malte tal 75% de eficiência qual que vai ser a OG da minha cerveja não dá pra fazer essa conta porque o 75% de eficiência é relativo mas relativo ao que? então eles criaram um outro conceito chamado de potential extract que com isso dá pra calcular a OG da cerveja o potential extract é o seguinte se eu for lá em laboratório fizer aquela moagem fina bem pó mesmo e aí fizer um pound de mosto usar um pound de malte uma libra de malte que é 450 gramas mais ou menos 455 e fizer um galão de mosto 3,7 litros qual vai ser a densidade desse malte? os maltes que tem uma eficiência maior chega em 1,038 não tem mais do que 1038 o malte que tem a maior eficiência é 1038 malte base gira em torno de 1037 é 1038 então cada malte tem um potencial extract que é o potencial de extração que ele tem usando uma quantidade x de malte e fazendo um volume determinado de mosto com isso eu consigo calcular o AG porque se eu usar uma quantidade tal de malte sobre um volume de mosto eu sei que dá essa densidade se eu variar a quantidade de malte ou de mosto que eu estou fazendo eu também consigo calcular então esse conceito de potencial extract ele só existe no conceito americano de eficiência por conta desse cálculo de densidade sem ele a gente não consegue na hora que você pega uma ficha técnica do malte europeu está escrito lá eficiência europeia 82% de extração em malte americano às vezes tem lá o conceito de eficiência europeia mas também tem bastante o conceito de potencial extract no beer smith no brew father você tem as duas opções na hora de você ajustar a eficiência do malte você pode ir na eficiência europeia e alterar está lá em percentual no beer smith chama yield com y yield com ld no final e o potência extract está como pe ou potência ou alguma coisa parecida e ele está em densidade 1,037 1,038 se você alterar um ele recalcula o outro e vice-versa então você pode alimentar o beer smith ou com a eficiência em percentual ou com o potência extract das duas formas com isso galera a gente conseguiu trazer os dois conceitos de eficiência para vocês para que vocês entendam a diferença entre eles e que saibam usar no próximo episódio a gente vai falar sobre as novas fórmulas que eu trouxe para trazer um pouquinho mais de precisão na hora de fazer os cálculos umas formas também mais simplificadas vejo vocês no próximo vídeo até logo